De volta ao Tune do Tempo A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou O homem mais feliz O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você Pra você mais uma vez Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Seu sorriso me diz Que o amor já fez O amor já fez Legenda Adriana Zanotto